Fala, guerreiros e guerreiras! Aqui é o Tenente Thiago Henrique. Nesse vídeo eu vou falar sobre rede social, cara. Como que você pode utilizar isso a seu favor? E mais do que isso, não deixar com que as redes sociais atrapalhem o seu desempenho nos estudos. Não sei se você acompanhou aqui, mas eu fiz no canal, no final de 2021, uma série de entrevistas com alunos do Elite 1000 que foram aprovados em concursos militares. E um desses alunos, o Felipe Giel, o primeiro colocado no concurso da SpaceX, que estudou com a gente, ele até falou sobre essa questão das redes sociais. Eu perguntei para ele como que ele fazia para as redes sociais não atrapalharem ele. E a resposta dele, eu vou até deixar aqui em cima o card para você acompanhar esse trecho da entrevista, a resposta dele foi bem simples. Ele falou, ah, eu não tinha rede social quando eu estava estudando. E muitos alunos escolhem não ter rede social, excluir ali o Instagram, o Facebook, e não utilizar isso aí de forma alguma. E aí o que acontece? Talvez essa seja uma técnica que você utiliza, talvez não. Pode ser que funcione para você, pode ser que não. O que é que eu costumo recomendar? Eu falo, cara, que o ideal é que você não chegue logo excluindo as suas redes sociais, principalmente se você já utiliza bastante. Por quê? Porque isso pode acabar te atrapalhando, ao invés de te ajudar. Você vai ficar num estado ansioso ali por não estar utilizando a rede social, e pode acabar ficando, tendo um desempenho ainda pior nos seus estudos. A rede social, ela nem é boa nem é ruim. Ela é uma ferramenta que existe e você tanto pode utilizar para o seu bem quanto para o seu mal. É importante que você tenha disciplina no uso das redes sociais, como qualquer coisa na vida. Por exemplo, é possível a gente acabar com o álcool no mundo? É possível a gente acabar com as drogas no mundo? É possível a gente fazer com que você nunca tenha alguém na sua vida que ofereça droga para você? Não. Provavelmente você vai conviver com álcool, vai conviver em algum momento da sua vida com alguém próximo de você que utiliza droga e de repente vai te oferecer. E o que é que você tem que ter? Você tem que ter disciplina para saber que aquilo ali não deve ser utilizado. No caso do álcool, que deve ser utilizado com moderação, para não te atrapalhar na sua vida. Então, rede social é a mesma coisa. Tanto pode ser algo benéfico para a sua vida, que você utiliza de uma forma boa, quanto pode ser algo ruim, se transformar em uma droga. Você pode se tornar viciado nisso e isso acabar atrapalhando não só a sua preparação para concurso, mas atrapalhando a sua vida de modo geral. Então, eu vou te dar aqui algumas dicas para que você utilize elas de uma forma benéfica. Então, eu não acho que você já deva, a não ser que você realmente ache que isso é o caso para você, mas eu não te aconselho a já excluir de vez as redes sociais. Não, tenha disciplina no uso delas. Então, estabeleça horários, estabeleça ali um tempo limite, tem aplicativos para isso, que mostram quanto tempo você está utilizando um determinado aplicativo, e quando você chega num determinado tempo, ele bloqueia o seu aplicativo, o seu Instagram, o seu Facebook, enfim. Então, tem aplicativos que fazem isso, tá? E tem celulares que já vêm com essa função nativa do celular, do aparelho, mostrando para você quanto tempo você está utilizando um determinado aplicativo. Então, isso é uma ferramenta muito interessante também. E a primeira dica que eu quero te passar, além dessas prévias, né, aqui que eu já te introduzi no tema, é para que você não estude com o seu celular perto. E se você não tem como estudar por um computador, por exemplo, você só tem o seu celular para acessar o seu curso online, o que é que você pode fazer? Coloque o seu celular num modo onde você não seja interrompido. Então, de repente, você pode estudar no modo avião, tá? No nosso curso, por exemplo, você tem como assistir as aulas de forma offline. Você pode baixar as aulas no aplicativo, né, no Sparkle, e assistir elas no modo offline. De repente, você silencia os seus aplicativos, o seu WhatsApp, o seu Instagram, o seu Facebook, tá? E nesse caso, às vezes, é até bom você bloquear esses aplicativos, até excluir mesmo, porque você está utilizando o seu celular, e você pode acabar, em algum momento do dia, partindo ali para utilizar o Facebook, o Instagram, porque em momentos em que a gente tem dificuldade nos estudos, a gente acaba procurando uma válvula de escape para a gente ter uma gratificação instantânea. E aí, muitas vezes, você pode acabar sendo atrapalhado pelas redes sociais, tá bom? E se não é o seu caso, se você tem um computador, se você não precisa estudar pelo seu celular, bote o seu celular longe de você. Bote o seu celular em outro cômodo, desliga ele, e não vá utilizar o seu celular enquanto você está estudando. Não deixe ele do seu lado, vibrando, porque aquilo ali vai acabar te atrapalhando, chamando a sua atenção, te desconcentrando, tirando o seu foco. Então, a primeira dica é essa, não estuda com o seu celular perto de você. E a segunda dica, cara, é que você deve fazer uma limpeza nas suas redes sociais, tirando tudo aquilo que não é útil para você. Se você quer ser um militar, cara, se você quer passar num concurso militar, você tem que seguir perfis que tragam conhecimentos sobre disciplina, sobre matemática, sobre física, sobre química, que tenham aulas. No nosso canal aqui, por exemplo, a gente tem diversas aulas ao vivo toda semana para você, tem muito conteúdo sobre carreira militar, tá bom? Então, você tem que seguir esse tipo de conteúdo. Tudo aquilo que não está alinhado com os seus objetivos, tudo aquilo que não está alinhado com aquilo que você quer para a sua vida, tudo aquilo que te atrapalha, você tem que excluir. Você tem que excluir pessoas que você segue, perfis de famosos, de coisas que não estão alinhadas com aquilo que você quer. Então, faça uma limpeza nos canais que você é inscrito no YouTube, porque se você entra no YouTube e só aparece coisa sem valor, é porque o algoritmo do YouTube entende que você gosta daquilo. Por quê? Porque você já viu muito aquilo, porque você segue muitos canais relacionados àquilo. Então, é importante que você faça essa limpeza para que quando você estiver nas redes sociais, você só tenha contato com coisas produtivas, com coisas boas, com conteúdos que estão alinhados com aquilo que você quer. E aí, mesmo quando você estiver na rede social, você vai ver que vai ser um período produtivo. Você vai aprender alguma coisa. Agora, lógico, você não pode passar o dia inteiro vendo vídeo sobre curso operacional, vendo vídeo sobre carreira militar e não estudando, porque senão você não vai passar no concurso militar. Tá bom? Então, faz essa limpeza nas suas redes sociais, que isso vai ser fundamental para você não perder tempo vendo coisa rolha quando você estiver no seu celular, nas redes sociais. E a terceira dica, cara, é que você não deve ser um viciado. Como assim? Você não deve deixar a rede social mandar em você. O que é uma pessoa viciada? É aquela pessoa que não tem controle sobre aquilo que faz mal para ela. Então, o alcoólatra, ele não tem mais controle, ele é um doente mental, ele tem uma doença psicológica que afeta o discernimento dela. E ela vai, bebe, 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 e ela não quer nem saber se aquilo está fazendo mal para ela. Ela não tem mais poder, controle sobre as atitudes dela. Então, você tem que ter controle. Você não pode o tempo todo estar pegando o seu celular para ver o que está acontecendo com a vida dos outros. Você tem que ter essa disciplina. Eu já falei para você, né? Deixe seu celular longe. Mas de nada adianta você deixar seu celular longe se a cada cinco minutos você fica levantando e fica indo lá pegar no seu celular. Então, tenha essa disciplina. Você tem que se autodisciplinar, mandar em você. Eu não vou mexer no meu Instagram, eu não vou mexer na rede social porque isso não vai me trazer nenhum benefício agora. Você tem que falar isso para você. Você não pode ser alguém que age por instinto. Ah, eu tive uma dificuldade em matemática aqui, fiquei frustrado, vou pegar meu celular para matar um pouco essa frustração. Não, não seja guiado por essas emoções instantâneas. Então, mande em você ser uma pessoa disciplinada, é isso. É mandar nas suas atitudes, é mandar naquilo que você faz. Fazer o que tem que ser feito, quando tem que ser feito. Isso que é disciplina. Então, use isso na sua vida e não deixe as redes sociais atrapalharem você. Porque tem muito jovem que perde oportunidade, não é aprovado, às vezes, de primeira, passa um, dois, três anos estudando, não é nem porque ele está estudando da forma errada, é porque ele não tem foco para estudar. Ele não está utilizando o tempo dele de forma eficiente, ele está procrastinando o dia todo. Então, se esse é o seu caso, não continue fazendo isso. Não deixe que as redes sociais, que a curiosidade de ficar vendo a vida dos outros, atrapalhe a sua vida. Tá bom? Então, espero que essas dicas tenham sido boas para você, te ajudem de alguma forma. Deixe aqui nos comentários se isso te ajuda de alguma forma. Se você sofre com isso, com essa utilização excessiva de rede social no seu dia a dia, fala para a gente aqui nos comentários. Se de repente você fez alguma coisa para combater isso, deixa aqui e vamos se ajudar. Beleza? Não esquece de curtir o vídeo e se inscrever no canal. Fé na missão e até a próxima. Tchau, tchau.